Eu tomo muito cuidado em fazer ads em anúncios que são problema. O que é um anúncio problema? Sabe aquele anúncio que gera mais reclamação do que os outros e você tem medo de cortar? Sabe aquele anúncio que não está 100% validado, você não validou o produto ainda, você está começando a trabalhar com ele? Se você acelera a venda de um produto problema, você aumenta a sua chance de perder a reputação. Então tomem muito cuidado com a seleção de produtos. Isso tudo tem que entrar na sua seleção. Nossa, a lei é complicada, é isso mesmo. Se fosse fácil, era só ativar em todos os anúncios. Então você tem que fazer uma boa gestão, porque o Melly vai se preocupar em entregar. Tá bom? O Melly vai se preocupar em entregar. Se você está começando a vender agora, primeiro que se você acabou de começar, o Melly não vai liberar para você a publicidade. A publicidade começa a ficar liberada, tem uma faixa lá, mais ou menos, ela vai de mais ou menos 700 reais de venda a 2 mil de venda, tá? Depende da idade da tua conta e tal. Então ativar o termômetro não quer dizer que você vai ter ads. Beleza? Fazer as 10 vendas não quer dizer que você tem ads ainda. Você precisa atingir esse outro faturamento. Se você não tem uma curva A definida ainda, aí você vai ter que ficar bem de perto analisando os anúncios que você está colocando e analisando o resultado desses anúncios. Beleza? Esses são os critérios e os fatores que eu levo em consideração, tá? Para analisar um anúncio que vai ou não para o ads. Sobraram-se Vamos lá.